Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo guia de Paladins. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco de deck pra Cassie. É claro, como todos os vídeos de recomendação de deck, né, isso é só uma recomendação, como eu já disse o nome. Você pode modificá-los, você pode misturá-los e tal. Então vamos lá, eu criei dois decks aqui que eu gosto bastante e quero passar pra vocês. O primeiro eu chamo Dodge Roll, por quê? Porque ele vai focar muito na skill de Dodge Roll, que é a skill F, né. Aquela skill que ela dá aquele girinho e ela dá mais dano depois desse girinho, né. Bom, essa build, ela é bem feita em volta do Dodge Roll, né. Ou seja, você vai usar bastante o Dodge Roll e você vai ficar um pouco mais na frente. Ela vai ser bem móvel, então você vai entrar, atacar e sair. Entrar, atacar e sair, tá. Essa é a função desse deck que eu criei. Bom, a carta mais importante é essa aqui. Incentivamente, inclusive ela tá no level 4, né. Essa é a... Se você tá jogando em português, essa é a fotinho dela, né. E ela tá... Ela é essa primeira aqui do Dodge Roll, tá. O que ela faz? Ela reduz em... No level 4, né. Em 4 segundos o Dodge Roll, se você acertar a flecha no cara. Ou seja, o Dodge Roll tem 6 segundos. Se você acertar a flecha, o Dodge Roll vai ter praticamente 2 segundos. Então você tem que ser meio bom na sua mira, hein. Lunge 2. Aumenta a distância que você deu o Dodge Roll em 40%. Eu acho essa distância boa, tá. Se você acha que ela tá indo um pouco longe, um pouco curto. Você pode aumentar ou diminuir esse Dodge, tá. Mas, pra mim, tá boa essa distância. On Slot. Depois que você dá um Dodge Roll, você ganha 10% de Life Steal. 10% de Life Steal pra mim tá bom, porque você tem pouca vida, né. E você vai dar um dano muito grande no Dodge Roll. Então, 10% pra mim tá ótimo. E Intensive Training. O Dodge Roll garante 10% de movimento por 1.1 segundo. É, como eu disse, essa é uma build que você vai, né, entrar e sair, né. Você vai usar o Dodge, vai tirar e vai usar o Dodge Roll de novo pra sair. Então, essa velocidade a mais que você ganha, é bom, tá. Pra você se posicionar e tal. Essa última aqui, você pode trocar, tá. Eu gosto de usar o Blast Shot. Blast Shot é só esse aqui, o do Q. E, então, eu coloquei ela, né. E, é... Ela reduz 2 segundos pra cada inimigo atingido, tá. Eu gosto muito de usar o Blast Shot. Normalmente, eu dou um Dodge Roll. Dou um tiro normal, né. Pra matar alguém, ou pra dar um belo dano. E dou o Blast Shot e já dou um Dodge Roll. Beleza, galera? Essa é a função desse deck que eu criei. Então, vamos para um outro deck que eu chamo de Sniper. Esse deck que eu criei também, ele é bem diferente do Dodge Roll, tá. Ele, basicamente, você vai ficar atrás, atirando. E a sua principal skill, ao invés de ser o Dodge Roll, vai ser o Blast Shot. Que é a skill do Q, né. Então, essa aqui vai ter, digamos, 3 cartas principais, né. São essas 3. Blast Shower, reduz o cooldown por 1... Eu tô no level 3, tá. Então, vai reduzir o cooldown por 1.5 segundos por cada inimigo que você atingir. Drain Life. O Blast Shot vai te curar por 225 por 3 segundos pra cada inimigo que você atingir. Quiver. Aumenta a sua munição, né. As suas flechas em 3. Ou seja, de 6 você vai ter 9 flechas. Diminui o cooldown de desengage por 1 segundo. Tá. Essa carta você pode trocar, se você quiser uma outra carta. E aumenta o knockback, né. Que é quando você usa o desengage, desengage. É a skill do botão direito, tá. Quando você dá o desengage, você vai dar um knockback, né. Você vai jogar o cara pra trás. Então, com essa carta aqui, você vai jogar ele. Como ela tá no level 2, você vai jogar ele 12% a mais pra trás. Essa daqui, esse deck que eu gosto de jogar com ela. Você vai ficar bem atrás, tá. Bem atrás mesmo. Você vai ser tipo que nem uma Knesa. Você vai ser uma sniper. Você vai se focar em pegar em headshot, né. Em dar, em acertar os... As pessoas mais fracas, né. E você também vai usar bastante blast shot, tá. Não só pra dar dano, mas também pra te curar. Como você vai estar atrás, você não vai tomar muito dano. Mas o dano que você tomar vai ser alguns tiros, por exemplo, da Knesa. Ou de outra Kessie que tiver no grupo. Então vai ser um dano relativamente alto. Esse é o meu deck favorito, tá. Eu gosto de ficar mais atrás usando meus tiros. E por isso que eu fiz esse deck, tá. Esse é o deck que eu costumo mais jogar. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham alguma base. Ou, né, se vocês quiserem copiar esse deck, sintam-se livres. Espero que tenha ajudado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.